Vamos saber quem melhora, piora, se agarra, se afunda a seguir Quando tudo terminar Fácil de ver, quem sorri ou quem chora, quem luta ou não vai reagir Sem forças para continuar Quase um teste a quem é forte E na luta teve a sorte De ver o mundo mudado Depois do medo morrer Se a lição deu resultado Vamos esperar para ver Há de ficar bem atentos, alerta, vamos ver se é desta que o mundo vai sorrir e respirar Como se quer Ver os peixes sadios, bem longe os navios e que o céu espalhouro em seu luar Quase um teste a quem é forte E na luta teve a sorte De ver o mundo mudado Depois do medo morrer Se a lição deu resultado Vamos esperar para ver Faz um teste a quem é forte De ver o mundo mudado E na luta teve a sorte Vá nos esperar para ver Vá nos esperar para ver De ver o mundo mudado Depois do medo morrer Se a lição deu resultado Vamos esperar para ver Vá nos somebody mais Vá nos esperar Vá nos esperar Te later Mais Vá nos esperar E no nat Tu Vamos E Tu e